Música Gente, então é Natal Então é Natal Vamos para os preparativos Natal Não falta muito, deve ser o que? Umas 8 horas agora? É, a gente começou mais cedo, né? Vamos ver o que a patroa está fazendo E aí Dona Onça? Vamos dar outro Gente do céu, nem do ano novo Do ano novo não, já estou dando novo Nem do Natal O que está tendo de bom aí para nós? Vem a cave Outro lado Gente, ela ainda está prendendo o jogo de câmera Já colocou a farinha? E aí, com ou sem uva passa, gente? Com Aqui em casa como, né? Pode pôr Que a gente gosta Todo mundo gosta Até a Bela, né? E a Bela está bem ansiosa, né? Para a chegada do bom velhinho Do Papai Noel Ela está aguardando a chegada do Papai Noel Do Papai Noel Farofim de bacon, calabresa, farofa pronta, banana e uva passa Isso mesmo E muito amor Isso E vem a moça Lá vem a Tirissa E aí, Tirissa? Eu estou curioso no Natal Eu quero o Papai Noel Eu quero o Papai Noel Eu quero o meu presente Eu quero o seu Quantos presentes o Papai Noel vai te dar? Tchuu? Então bate aqui Vamos ver Eu acho que é mais, hein? Será que é mais? Tem que estar pedindo Tomara, né? Baby Alive que faz xixi E uma piscina Baby Alive que faz xixi E uma piscina? Aquelas piscinas de inflável? Aquela piscina grandona A redonda, né? A grande A redonda Igual aquela da Duda Não, aquela não da Duda não E se foi igual aquela da Duda? É legal também, né? Mas eu queria uma grande Ah Mas aquela também cabe Uma quadrada grande Uma o quê? Quadrada grande Olha o Papai Noel Eu trouxe aqui a mão, tá? Não tinha Sim, com a piscina de trazer É boa Agora vamos colocar uma Como se chama? Toque da chefe É, toque da chefe Manteiga Manteiga Manteiga, né, gente? Pra ficar bonita É margarina Mas fala manteiga Fala, Isabel Gente, ó Também vão ver A minha reação Que o Papai Noel O que você não vê? Qual vai ser a sua reação? Vai abrir a boca, né, Chororê? Não Mostra os dentes aí Vão abrir os dentes Cadê a janelinha? Não, gente Fui falar que ela ficou Bandeira A minha janela Quem arrancou o seu dente? Papai Como é que o Papai arrancou o dente do nenê? Ele pegou a fralda E puxou E puxou Saiu na mão dele É, nem doeu Parabéns, papis Parabéns, bá Você pode Mostrar o meu dente? Pode Mostra aí Não Depois a gente mostra Tá bom? Depois a sua mãe filma Isso aqui é a minha janela Aqui, gente, ó Benteado Que delícia É pra gente comer junto com o Papai Noel Nossa, tá bem encharcadinha a batata, hein? Delícia E em cima Eu não coloquei coisa em óleo, hein? É só a gordura do frango É O que que tá tendo em cima aí, patro? É Porco Eu não sou fã de carne de porco, não Mas eu vou comer Com certeza Eu amo E aí tem A gente enchar Que eu fiz Maionete que eu tô fazendo E também Eu vou fazer um arroz Uma salada E daí Uva Bora lá, né? Come uma uva aí, Bá Você gosta? Uma só Taca a mão limpa, menina Valeu, Tô Guarda Guarda, então você come tudo Guarda, Bá Guarda, Bá Ela vai comer tudo, Bridget Vai, Bá Só faz a laçanha ainda, né? Eu gosto Nossa, a furafa tá tão boa Fazer o molho branco E o molho vermelho Então você usa pra laçanha A parte que eu menos gosto Eu tô curioso com o papai Não é o meu O que? Seu trabalho Montar laçanha O meu trabalho é comer, Fioti Vamos lá O molho ficou bonito, hein? Olha Aqui tem O que? Ajuda aí Calabresa Tem Ai, deu branco Azeitona O extrato O extrato É, o extrato que é mais difícil Tem que tem E o tempero, né? Azeitona E o tempero, né? Olha que bonito, gente Nossa E o amor E o amor do meu amor Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha o papai montano A Bela tá lá Assistindo a pé Porque ela tá Toda, toda, né? Papai Noel vir Tá prontente Tá esperando o papai Noel Tá esperando o papai Noel Papai Noel Não vai falhar, hein? Ela já fez os pedidos dela, né? Olha, gente Quem é Apaixonada aí por lasanha? Eu, eu, eu Os amantes de lasanha Eu confesso que eu gosto Mas não é tanto Você, B Um pouquinho só Só a forma É, um pouquinho E agora? Qual o pouquinho a gente coloca? Agora vamos colocar o branco? Vamos Ou vai pôr o vermelho? Põe então o vermelho E faz pôr Você é quem manda, amor, hein, Mio Esse molho vermelho já tá acabado Não precisa Não precisa nada Ah, sim Quer fazer outro? Vamos lá Pegou a minha cara? Peguei a sua cara Põe lá, amor Será que vai ficar bom isso aí, negócio aí? Vai ficar maravilhoso Coisa de gordo, né, gente Sabe que eu sou meigo Meio gordinho Agora o queijo pelo contrário Pé de cumprido Não é assim mesmo A cara de felicidade da criança, gente Oi, pessoal, tudo bem? Agora é oficial Sejam todos bem-vindos ao canal Feliz Natal pra todos vocês Pra família de vocês Convido todos vocês Pra vir passar Um Natal aqui com a gente Tá bom? Agora eu vou mostrar um vídeo ali Pra Bela Que o Papai Noel mandou pra ela Surprise Surprise Olha a Bela Aqui, Bela Aqui é que mandaram pra você A carinha dela O Natal está chegando Eu e os duendes Temos muito o que fazer por aqui No Polo Norte E você, também está nos preparativos Para o Natal? Já estamos lendo As milhares de cartas Que as crianças do mundo inteiro Nos enviam E os duendes Estão trabalhando Para produzir Todos os presentes de Natal Eu tenho um livro Com o registro De todas as crianças Deixa eu ver Será que tem você, irmã? Onde está o seu nome? Aqui não Ah, está aqui Isabela Olha Cinco anos Cinco aninhos E você gosta muito de Ponecas Já já chegará a noite de Natal Por isso Lembre-se de ajudar a sua família Com todas as tarefas E de ser uma criança Bem comportada Eu estou chegando em breve Para levar o seu presentinho E também Para que todos tenham Um Feliz Natal Será que ele vem para mim também? Ou é só para vocês? Para vocês? Ele mostrou essa foto? Mostrou essa foto Foi o seu nome E falou E falou A sua idade Foi? Hein? Foi? Meu Deus Que alegria Vamos ver se ele vem Vamos ver se ele vem A árvore está ali Não tem nenhum presente ainda Será que ele vem? Vamos ver O que vocês estão fazendo aí? Vai escalar um barulho lá no fundo? Hã? Vai escalar um barulho lá no fundo? Lá no fundo Lá na área Aonde, gente? Que tem barulho? Aí, ó Está com medo de que, menina? Vamos ver lá Vem Está com medo de que, Renone? Está com medo de que, Bá? Barulho de... Eu ouvi um barulho lá no fundo Vamos lá ver o que é Natal? O que é? Olha a música de Natal Vem ouvir Fecha aí, Brice, por favor Fecha aí Posso aí? Oxe, eu ouvi um barulho de Papai Noel aqui Eu ouvi Quem é que ele veio? Ele veio Não acredito Não, é que a gente vai lá fora Não será que eu ouvi um barulho? O que é? Eu falei Eu ouvi um barulho Eu ouvi o barulho Eu ouvi Eu ouvi o barulho E a Isabela Não acredito Eu ouvi o barulho Não é que vai estar lá fora Ele fez barulho aqui no fundo Viu? Eu falei Você não quis vir? Eu ouvi Põe a mão aqui no meu coração Para você ver Eu vou ficar mais esperada Olha o meu coração Eu ouvi Eu ouvi Eu sabia Eu ouvi Será que é isso, gente? Vamos ver Qual que é o meu aí? Tem algum que é meu aí, Bá? Não, não tem Não? Vamos ver qual é o barulho Papai Você vai abrir? Eu vou abrir É agora É agora É agora Eu vou Meu Deus do céu Eu quero abrir Eu quero abrir agora Vamos abrir, meu amor Vamos abrir Vamos abrir Ai Ai, eu só tenho unicórnio Agora que ele Da, 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 da casa da madrinha Se parei, ó Tomada É igual o imbrúho do presente do ano passado? É claro Que coincidência É porque ele gosta Ele sabe que você gosta de ilicórnio O que é isso aí? Será que é isso? Rasga, filha Rasga Ela ficou assim Assim, ó Nossa, veio mesmo Feliz Quando a gente, quando a gente dá água pra ela, ela faz xixi Ela é? Ela é essa Ó, que graça Tá feliz? Tô feliz, vamos ver Da hora, filha Da hora, cara A baby alai que faz xixi Olha isso, filha Puxa, puxa, é tudo Olha, fica tudo, filha É isso O que é isso? Ela é a turma da Mônica Que legal Jesus Eu adoro Mônica Vamos ver, filha Que graça Que graça Olha Que massinha Que massinha Que graça Tem até rosa Eu adoro Mônica Nossa, que legal Olha, tem um monte de coisa pra brincar Acho que o outro é meu Eu acho que o outro é meu Eu acho que é meu, gente Cala, filha Ué, o papai O papai não é um dia É só um dia pra Pra criar Vai ter os adultos Esse é dos adultos? Será? Será que é? Aí, eles vão embora Eu falei, eu vi um barulho lá no fundo Aquela hora É por causa que eu tava desesperado E agora, você tá calma? Tá calma Calma É, amor Vai pôr o papel Será que é uma piscina? Nossa, o que é isso? O que é? Acho que é uma piscina Será? Papai não, ela tá bonzinho esse ano, hein, com você, hein, Bá? Não Nossa, isso é isso? Eu queria pro calor Você queria muito a piscina? É, pro calor Que legal Gente Que barulho que é isso aqui fora? Vamos lá ver Parece que eu vi um barulho lá fora Vamos ver se é alguma coisa O que é que tem aqui? Ah, eu vou Eu acho que eu vi alguma coisa Que barulho de caixa caindo Parece que eu vi um barulho de caixa caindo O que é isso aqui? Tem até uma touca aqui, olha Será que ele passou aqui e deixou a touca dele cair? Acho que ele passou aqui e deixou a touca dele Olha aqui Vamos ver o que é O que é que é? Você tá curiosa? A touca aqui dele, Isabela Ele deixou a touca cair aqui, olha A touca dele caiu Vem Tá com medo Vamos levar lá pra ela ver Ela tá com medo Puxa, esse ano que eu tô com medo do Papai Noel É, claro que ele Cheteja Cheteja A touca dele aqui, olha Olha a touca Você acha? Não, filha É um presente dele Ele que tá aqui dentro da obra É um presente pra você abrir É um presente? Olha aqui Ah, então eu vou pegar ele pra mim Ele deixou mais um pra você Eu deixou mais um pra você Que você foi uma boa menina Abre pra gente ver, filha Eu não quero Ah, então eu vou pegar pra mim Ah, eu vou pegar pra mim, então Ajuda aqui Abre, ajuda a mamãe a abrir Vem, vem Você sabe abrir pra gente Vem abrir, Bá Vem, filha Não, não vai mais No ano que vem não traz mais, hein É, você tá com medo Eu também Eu quero o alvo Peraí Eu vou buscar Eu quero o alvo Tá bom, eu vou pegar Puxa aí, ó Uma caixa E é grande essa caixa E será? Um, dois, três e... Já Do Lucas grande, não do Lucas neto Mais um presente, Zé Pela Filha Olha Viu, você não queria abrir Vou devolver pra ele Não, não, não Pra mim, não, não Gente, o boneco também Tá do tamanho dela Olha Tem também a boneca da Gi Eu vou correr Três do papai dela Falar que você não quer Não, eu não quero Olha Ficou que ele é legal Olha, já tá aberto já Gostou, Bá? Isabela É muito presente Quantos presentes? Um Dois 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 Quer dizer Dois, três Quatro Quatro Parabéns, parabéns Gostou, Bá? Gostou, Bá? Gente Agora eu tô com fome Quero comer É, agora a Bela Bebe o papai Neto O outro Fala do Lucas neto É muito grande Esse brinquedo do Lucas neto Vira a frente dele Aqui pra gente ver Olha que gigante Você gostou? Eu amei Até vai decorar Minha porta Agora a gente vai comer, né? Mas eu quero abrir Umas presentes A gente não vai comer primeiro? Ela quer abrir Vamos comer primeiro? Mãe, não Eu vou deixar Minha boneca aqui não Não vou deixar Minha filha aqui não Sua filha É minha filha Eu tenho outras filhas Eu vou buscar ela Não, vamos abrir essas Vira aqui pra ver Vira aqui Mostra a caixa aqui A frente da caixa Olha a Magali E comida Sua cara, hein? Olha o cascão Sua cara, Magali É Não Quem é? Eu sou a Mônica Não, você é a Magali Só come A Mônica Porque eu adoro É por causa que Eu quero E a piscina Grandona a piscina? Eu acho que é Você gostou? Eu amei Até veio com essa coisinha aqui Pela minha estourada Que legal Eu gosto de tapete Um tapetinho, né? Um tapetinho Eu tava achando Que era um papai noel Mas é É o presente Que deixou cair Ele saiu correndo Olha Ele saiu correndo Aí deixou o presente lá E até a toca dele Olha a toca dele aqui, ó A toca dele caiu pra trás Que estranho É Acho que ele tava com pressa A toca caiu O presente caiu Ele nem viu Eu acho que a mamãe noel Tava falando Tava chamando ele Por isso que ele correu Deve ser Deve ser Tenho certeza, viu? Olha o pochinho Que graça Que da hora É a Mônica Vai o pochinho Tem a Mônica Muito legal Fiquei feliz Bora lá comer, bata Não Vai ficar brincando? Eu vou comer, mamãe Você vai deixar O que? O que? O que? Filmando Filmando? É Alguém ver Alguma coisa Eu vou lá filmar A comida da sua mãe Olha o Nucanete Vem Nucaneco Chega aí Chega aí Nucaneco Vamos comer aqui Eu tô indo Amigo Vem Nucaneco Olha o tamanho dele, gente Olha o tamanho da minha mão A cabeça dele, olha Essa menina ganhou presente, hein? Você deu sorte, hein? O presente mesmo tá aqui, gente Olha o meu presente aqui Soquinho de uva Lasanha Esperta Esperta Aqui o frango Batata A sobremesa tá ali Depois eu filmo pra vocês A saladinha que eu comprei Que a patrofa foi que tinha que ter Nunca vi uma Lasanha Quer comer salada? Tá bom, né? Vamos lá O arrozinho As taças do vinho Na verdade não é vinho, né? Suco de uva A gente não bebe E a farrofa Molhinho É, tem que falar do morro Você não fala do morro dela Morro de azeite Ervas finas Mostarda escura E etc Pode jogar na salada Ah, faltou um Faltou um wheech A carninha de porco Gente, eu não sou fã de carne de porco Mas tá uma delícia Tá uma delícia, né? Nossa, adorei Adorei, adorei, adorei Vou comprar mais dessa E é essa aí, gente Essa é a primeira parte Da nossa ceia de Natal, tá? Na hora da sobremesa A gente troca umas ideias Olha o caminho aqui, ó Como que é o nome? É... Suplá, né? Como? Suplá, né? É, foi a esposa que fez, gente Já fez os três, ó E eu comi tudo Você comeu o suplá? Suplá, né? Bom, gente Bom, gente Agora a gente vai agradecer Ao Papai do Céu E vai E aí a gente vai comer, tá bom? Papai, né? Até já Eu já agradeci Salvo, você? Tá Graças a Deus Graças a Deus Vamos, vamos Tchau Oi, vamos voltar? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, gente! Feliz Natal! Olha o tio! É supo de uva! É supo de uva! Eu não bebe! E aí, foi alguém aí? Só que ela está bem! Só que ela está bem! Música 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 Música